É hora de morfar! Fala galera, eu sou o Adriel e está começando mais um Fala Adriel e no vídeo de hoje vamos começar com um tom triste Porque enfim, a Netflix liberou os últimos episódios de Power Rangers e tem muita gente se perguntando É sim o fim de Power Rangers, Adriel? Claro sim, essa é a última temporada de Power Rangers no molde que a gente conhece, no formato que a gente conhece Aquele formato mais infantil que praticamente é feita pela Hasbro com parceria com a Toei Praticamente só para vender brinquedos, isso que é Power Rangers hoje E a Netflix comprou os direitos e ela vai fazer uma série um pouco mais adulta, um pouco mais sombria Mas não tão adulta assim também, porque no fim das contas é mais um marketing para continuar vendendo brinquedo Para alavancar um pouco mais a franquia, porque é uma parada muito estranha O potencial que Power Rangers tem e sempre teve E só há pouco tempo atrás eles começaram a fazer quadrinhos canônicos E ter só um conteúdo televisivo para um tipo específico de gênero É muito estranho, então a Netflix já abriu a cabeça, a caixa de ferramenta agora E ela vai fazer uma parada um pouco diferente E no vídeo de hoje eu vou analisar, que eu já maratonei, está lá na Netflix como eu disse Já maratonei todos os 10 episódios E no vídeo de hoje eu vou analisar o que aconteceu Foi um final digno para Power Rangers? Foi ou não foi? Então fica comigo que depois da vinheta a gente vai conversar Para onde estamos indo? O melhor lugar da terra Então galera, bora falar de Power Rangers E a gente vai começar falando sobre os personagens Se eles evoluíram, se eles tiveram um desenvolvimento maior na sua história nessa temporada Se eles conseguiram melhorar alguns personagens que estavam sendo mal aproveitados Em Dino Fury para essa temporada E vamos começar falando do líder, do Zayton O Zayton em si é um ótimo líder de Power Rangers Até onde ele vai, tanto que agora ele vai dar um upgrade na sua história Ainda mais nessa temporada Que ele vai virar praticamente o mestre da morfagem E nessa temporada foi entregue que ele não ia ficar muito tempo ali Quem conhece Power Rangers? Aquele desenvolvimento de história O plot que eles tentaram entregar nessa temporada Estava claro que o Zayton não ia ficar até o final Que ou ele ia de arraste para cima Ou ele ia se tornar algo mais E enfim, ele se tornou algo mais Ele se tornou sendo um dos mestres da morfagem E foi embora com eles lá para ser estudado Foi o final que a gente vai chegar lá Quando for contar a história dessa temporada E agora vamos falar de Amélia Amélia sem dúvida é a melhor personagem aqui dessa temporada E não só de agora Desde Power Rangers da primeira e segunda temporada de Dino Fury Quando ela se descobriu como a rafconiana Ela já estava tendo um upgrade muito grande Tanto que nessa temporada Que é a primeira temporada original 100% americana Sem nenhum, praticamente nenhum traço Do Super Sentai Tirando os Zordes Ela já tinha um desenvolvimento muito grande E agora ela virou a Power Rangers Vermelha A primeira Power Rangers canônica, né Já tivemos lá no SPT Mas de alguns episódios Que ela era a Power Rangers Vermelha do Esquadrão 1 E aqui ela é muito maravilhosa Tem um fórum na internet Fala que ela virou a crush dessa geração Amélia Amélia é maravilhosa Eu gosto da Amélia Ela é fofa Com o que? E ela junto com o Zator Pra mim sem dúvida É os personagens que tem a melhor história E o melhor desenvolvimento Durante a saga de Dino Fury Até esse final de Cosmic Fury E ela como líder Ela antes de virar Vermelha Ela já era uma líder muito importante Quando o Zator some No final da segunda temporada Que ele se sacrifica pelo grupo E quando ele some de novo agora Nesse primeiro episódio Que ele fica com os episódios longe Ela assume a liderança do grupo Mesmo sendo a Wendel Rosa E quando o Billy Faz os novos Morfadores Quando eles perdem os poderes A rede de Morfagem Escolhe ela como a nova Wendel Vermelha Tanto que é uma cena muito boa Que ela fala É um novo tom de rosa E quando ela tira o capacete Ela vê que ela é a nova Wendel Vermelha E ela fica até chocada E fala pro Billy Que isso tá errado Mas o Billy explica pra ela Que não foi ele É a rede de Morfagem Que escolhe E cara Tava na cara Que ela é uma líder melhor do que o Zator Que o Zator agora tem uma nova jornada E vai virar um algo mais Como eu já falei Te amo Amélia Agora saindo um pouco aqui Dessa babação de ovo Da Amélia Vamos falar dos irmãs Ravi e Izzy Vamos começar pela Izzy A Izzy pra mim É só uma mais uma Eu acho que dos Power Rangers ali Ela é a mais coadjuvante que tem O único desenvolvimento Que ela teve Em todas as três temporadas Foi o relacionamento dela Com a Fug Que foi até corajoso Pra Hasbro Colocar um casal lésbico Na série Que o que faltou Foi o beijinho A gente tava esperando o beijinho Tanto delas duas Quanto da Amélia Com o Ollie Que eu não sei Que preconceito esse Que Spawn Ranger Praticamente Que eu não me lembro Que agora eu acho Que nunca teve um beijo na boca Como se fosse uma coisa De outro mundo Criança não sabe Que é beijar na boca Já o Ravi Ele começa super bem Na temporada Quando os mestres da Morfagem São presos pelo Zed Ele fica com o cajado Do Ranger Vermelho E tem uma visão De um local Que quando eles chegam lá O Billy vê Que aquilo é uma fonte De poder muito grande E quando os Wendels Estão em apuros Estão quase sendo destruídos Por o Ledger e sua equipe O Ravi pega o cajado E vai pro sacrifício Pra libertar as férias cósmicas Ele Felizmente não morre Mas ele acaba perdendo o braço Que eu achei Até uma atitude corajosa Da Hasbro Deixar o Ravi Sem o braço E no primeiro episódio Eu achei No próximo episódio Eles vão resolver isso aí Achar alguma coisa Pra trazer o braço dele de volta Mas não Ele fica com o braço robótico E isso é até um plot Muito bom pra temporada Ele se foi Ele tá entrando em choque Eu sei o que fazer O Ion tá aqui Pra ser mais um Eu acho que toda a história Que tinha pra desenvolver nele Já foi desenvolvida Nas duas primeiras temporadas E aquele que tá Mais um aqui Ai que meu amigo Zaito Eu tenho que achar ele Aquele mesmo A lenga-lenga de sempre Ele é um Bom alívio cômico Vamos contar assim Se alívio cômico For na regra de Power Ranger Ele é um bom alívio cômico Não chega assim Um book school Mas ele tá ali Ele é um bom personagem A Fug foi jogada ali Às traças Porque do nada Ela aparece Inexplicavelmente Dentro da base E vira Power Ranger laranja Que eu não entendi Até hoje Pra que Mais um Power Ranger ali Já o Oli Ele vira vilão Logo nos primeiros episódios E passa a temporada Quase toda Como um lado mais sombrio Com o braço direito Do Zed E ali do lado da badilha Como os vilões da temporada E ele entrega bem Pro que o ator Consegue fazer Ele não é nenhum Tommy Oliver Um Angel Verde Também não dá nem Pra comparar ele Com o Jason David Frank Que é um ator Um escalão Um pouco acima E um personagem Muito melhor lá Mas ele até que entrega Tem Claro que tem parte Que chega a ser tosco Aquela cara de maldeiro Aquilo Aqueles trejeitos dele Eu acho um pouco exagerado Ele tenta entregar Uma parada Que ele não consegue Como ator E fica muito nítido Também o porquê Que botaram ele Pro lado vilão Porque o Billy Tá ali né cara O Billy aparece já No primeiro episódio Do lado do Mike Que era o mentor Dos Power Rangers Nínios de Steel Ele até consegue Com o match da Morphage Vermelho Se transformar No Power Rangers Vermelho Nínios de Steel E o Billy Tá ali com ele E o Billy Tá na segunda temporada Pra ser o mentor Pra ser o cara Que dá tecnologia E é o cara Que tem uma conexão maior Com o Lord Zed Tanto que o Zed Mesmo ele sendo Pra quem não sabe O Zed Esse Zed Foi um cara Que foi tirado De uma linha do tempo E jogado aqui E o Billy E ele sabe Quem é o Billy E eu acho muito massa Isso Não ser só aquele vilão Que só quer matar Os Power Rangers E é o Billy né galera Cara Toda vez que ele tá Em tela Não sobra Nostalgia E o Billy Ele é o melhor ator Do lado da Melia E o Billy é foda E toda a tecnologia Que ele faz Os alívio cômico dele Ele fala que Agora ele faz parte Da equipe E cara É muito bom Cuidado Vai deixar sua namorada Com ciúme Vamos falar aqui Um pouquinho Dos vilões Do Zed E da Badilha Que são os principais Aqui A Badilha É um vilão boa Que tem um design Horrível Que eu acho Parece aquele design De vilão semanal Eu achei que eles Podiam ter melhorado Um pouco do visual Da Badilha Nessa temporada Mas tá lá E o Zed É o Zed É um vilão Que vê lá de trás Eu acho que só faltou Um pouco da Rita Que a Rita Só tem uma participação Zé lá no final Um pouco tosca Quem assistiu Já viu o que aconteceu Mas eu achei Que faltou alguns vilões Mais pra coroar Esse final de Power Rangers E agora Uns pontos Que eu achei fraco Em toda a história Dessa temporada Vamos começar Pelos poderes Dos Power Rangers Que eu achei Muito fácil Se o Zed Destruir Ele foi lá Destruir as estátuas E acabou O poder de Power Rangers Qualquer um podia Fazer isso Uma empilhadeira Que estivesse passando ali Arrancava Acabou o Power Rangers E também Um ponto que eu achei Um pouco ridículo Foi as lives Da filha da badilha Cara Muito besta Foi nítido Que a Hasbro Queria trazer o público Para o público mais infantil O público que gosta de Tik Tok Botar aquelas lives ali Mas ficou muito tosco No meio de uma batalha A mulher está fazendo live Uma vilã ainda Abaixo está que tem um jornalzinho Da cidade lá Que é aquele alívio cômico Ridículo Que desde Power Rangers Mary Moth Que tinha um book score Power Rangers Nunca teve um alívio cômico bom Vamos Eu acho que O que chegou mais perto ali Foi em Força Animal Com a Tóxica E o Gendrax Os Mestres da Amofagdre O que é que eles fazem Na série Ele faz praticamente Bosta nenhuma Eles são capturados No primeiro episódio E vai voltar lá pro final O único plot deles É que o Zed Quer canalizar o poder Dos Mestres da Amofagdre Para virar um deles E ser o ser mais poderoso De todos E governar o mundo A terra O universo todo E não tem só coisas ruins A história em si Para um final É razoável Ela não chega a ser tão ruim Igual foi Mega Force Que eles prometeram muito E não entregaram nada Mas Eu achei que faltou mais Eu achei que faltou mais participações Para uma invasão alienígena Como essa E mostra na televisão Que as equipes de Power Rangers Estão lutando Contra essa invasão Tinha que ter mostrado alguma coisa A única Power Rangers Que aparece ali Além do Billy E do Mike Como existiu É a Power Rangers amarela Que aparece no No visor da tela Atrás do Billy Quando ele está dentro do Mega Zord E aparece sim os Mega Zord Lá Que é até massa Você vê alguns Mega Zord De outras temporadas Como o do Mighty Morphin E o do Espaço E se eu não me engano Do Força Animal E do Tempestade Ninja Aparece alguns do Mega Zord Ali É massa Mas faltou o Power Rangers Faltou mais participação Para ser a última temporada Cara Jogava um Out of St. John Ali Um Zack O Zack não voltou Para o especial De 30 anos Porque não trouxer o Zack De volta junto com o Billy Ia ser muito top Como muita gente fala Que Power Rangers Dino Fury Foi uma evolução Para a franquia O Cosmic Fury Não fica muito atrás não Ela é muito boa Ela consegue capturar A essência De Dino Fury E jogar aqui em Cosmic Fury Agora um ponto Que eu achei muito fraco Dessa temporada Foi o CGI Cara O CGI dos Ordes Lembra muito aquele filme De 96 E se você é aquele fã Um pouco mais radical Você vai reclamar Porque mano Pega uns bonecos Bota em stop motion Ia ficar muito melhor Mas as cenas de ação Dessa temporada São muito boas A sequência de morfagem Ela ainda é parecida Com Dino Fury Com alguns acréscimos Mas é muito boa Até a jogadinha Dá melhor É massa É hora de morfar Orbe cósmico Por falar em massa Não podemos falar Que massa É esse uniforme De Power Rangers Cara Para ser o primeiro uniforme 100% original americano Eles pecaram muito Mano do céu Eu acho que podia Continuar a parceria ainda Com a Toei ali E faz o uniforme lá Que a gente copia aqui Que ainda dá Porque esse uniforme Com aquele peito quadrado Aquela borracha Foi um pouco tosca Agora como um fim De temporada Um fim de franquia Eu como fã Achei um tanto Quanto decepcionante Porque quando a Badilha Trai o Zed O capturando E o prendendo Em um cubo cósmico Ela quer explodir Esse cubo E fazendo a onda do mal Varrendo todo o bem Que existe no universo Muito parecido Tanto que eles Deixam bem claro Que é igual a onda do bem Que aconteceu com o Zordon Lá no final do espaço E o Zayto Que já tá na cara Que ele é um dos mestres Da morfagem Ele pega os Wendels Na terra Levam pra dentro Da rede de morfagem Para tentar dialogar Com o Zed O que que tá acontecendo Lá fora com a Badilha O Zed então cede Pra não ver a Badilha Sendo a imperatriz do mal E o Zed é capturado Pelo Zayto E ele joga ele Em um limbo Onde seria ali O pior pesadeiro dele E o pior pesadeiro dele Quando é mostrado Ele vai passar o resto Da vida dele Com a Rita Que é sua esposa E quando eles voltam Para a base O Zayto vai embora Com os mestres da morfagem Onde eles falam Que vão o estudar E cara Pra que? É um fim de temporada Gente Termina o ciclo Acaba com tudo Usa a onda do bem Igual foi o final do espaço O final do espaço Pra mim Seria um final perfeito Para a Power Rangers Usa a onda do bem E acaba com todos os vilões A Badilha tá solta Vai ter ainda Então os Power Rangers Vão ter que Então os Power Rangers Ainda vai ter missão Vai ter coisas Pra ele fazer Então não é um final De franquia É um final de temporada Mas se não vai ter Pra que? Deixar em aberto Pra que? Vai estudar o Zayto Pra que? Deixar aquele gancho Que o Zordon ainda tá vivo Que ele é um fantasma Da rede de morfagem E falar que o Billy Ainda vai atrás dele O Billy falar Que quer entrar em contato Com o Zordon Quer trazer ele de volta A vida Trazer ele de volta Ao tubo Como em todos os Power Rangers Isso com certeza É uma jogada da Hasbro Que ela vai fazer Um quadrinho Depois disso aí Pra vender mais quadrinho E mostrar o que acontece Depois de Cosmic Fury Porque senão vai ter Mais temporada Pra que deixar ganchos E pra mim Esse foi o final Decepcionante Eu queria um arco fechado Nem que eles parassem De ser Power Rangers E isso acaba Com uma festinha boba Eles todos felizes Ali em cima do palco E eu achei engraçado Como a Amélia Usava a rosa A temporada toda A partir do momento Que ela vira Power Rangers vermelha Afinal E a jaqueta dela Virou vermelha O top dela virou vermelho O tennis dela Virou vermelho Não sei que estereótipo Esse de Power Rangers Tem que usar a cor deles Show, show, show Da hora Então galera Esse foi o vídeo de hoje Minha análise completa De Power Rangers Cosmic Fury Escreve pra mim Nos comentários aí O que você achou Dessa temporada Se você achou Um final digno Se você concorda Com tudo que eu falei aqui E se você discorda Também escreve Nos comentários aí A sua opinião Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E até a próxima Valeu